Sejam bem-vindos para mais um vídeo da Família Maricala JP. E hoje eu tô muito animada porque eu vou comprar meu novo material escolar de 2024! Eu já tô aqui com uma lista enorme de coisas pra comprar, mas antes já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá! Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa é uma agenda pra gente ficar, tipo, todo organizado. Então, uma agenda básica pra gente se organizar. Chegamos aqui no setor de canetas, Maria Clara já está escolhendo. Gente, olha que satisfatório isso aqui, todas as cores. Esse aqui é marca-texto? É, ok. Cola, filha, tá faltando cola. Ó, vou levar essa daqui. Isso aqui já é suficiente, né, filha? É, fácil. Cola, lápis, pera lápis. Vocês preferem lápis ou lapiseira? Eu prefiro lápis, a Maria prefere lapiseira. E vocês? Comentem aqui embaixo o que vocês preferem. Eu tenho que controlar mais o pai do que a Maria Clara. Tudo que o Wilson pega... Olha só que bonitinha essa canetinha. Wilson, o tempo já passou, meu amor. Passou nada, posso comprar a chavezinha no caso também. Aham, sei. Três borrachas por 1,70 ou seis borrachas por 1,70? É, vamos nas seis, né? Vixe, tem que salvar dinheiro. Salvar dinheiro? Opa. Gente, vocês têm que compreender que a Maria Clara está com o vocabulário todo bagunçado. Porque ela chegou aqui com sete anos e atualmente ela fala mais inglês do que português. Como é que é borracha em inglês? Oraser. Nossa, que choro. Nem sei o que ela falou. Ó, gente, essa caneta aqui é pastel. Vem pato, então tá bom. Caneta pastel? Não, não pastel de comer. Pastel de cor. Mais canetas. Então, eu acho que essa daqui tá boa, né? É bem colorida. É, bem colorida. Vou pegar essa daqui também. Gente, aqui tem corretivo. Corretivo eu preciso. Acho que vou pegar esse daqui, ó. Que vem dois. Roxo e rosa. Roxo e rosa. Mas você não gosta desse aqui que é líquido, filha? Prefere esse da fitinha? Não, eu prefiro líquido. Então, vamos trocar. Mas o da fitinha também é bom. Eu tô te atrapalhando, né, filha? E, ah, gente, eu esqueci de falar. A Maria Clara também tá fazendo as compras de material pro JP. Porque ele foi pro parque com os amigos e pediu pra irmã comprar pra ele. Porque eu sou uma ótima irmã. Temos mais canetas e menos caneta de... Quadro. Quadro, é. Quadro branco. Mas, filha, eu acho que caneta de quadro branco já temos, né? Temos aqui. Temos muito, temos muito. Aqui tem um negócio que a professora pede pra levar pro colégio. Então, acho que tem que levar do colégio também. Ah, é? Ah, tá na lista, né? Tá na lista. Põe isso aqui mesmo. Então, leva essa, filha. E a lapiseira. Acho que eu vou comprar essa dozinha, né? É linda. Não é feita. Combina com a sua agenda. É, verdade. Essa aqui é 0,7. Essa que eu gosto. E pra cá? É, aqui tem caderno. Ah, mas caderno a gente tem um muito lindo. Que é a da Maria Clara e JP, né? Com certeza. Gente, eu não preciso comprar caderno porque eu amo o caderno da Maria Clara e JP. São lindas. Olha, filha. Aqui tem post-it pra você anotar essas coisinhas, essas bilhetinhas. É isso que eu preciso. Ó, esse aqui eu vou dividir com o meu irmão. Porque vem muito, né? E todo mundo com a família, né? Porque todo mundo precisa de post-it. Maria, vê se você encontra a fita dupla face que a mamãe tá precisando. Aqui, ó. Double silent tape. Hum, muito bom. Que é papel de... Nossa, bastante, né? Vem quanto? Mil folhas aqui? 750. Eu achei que uma criança vai usar 750 folhas durante o ano. Tudo bem. Não, mas esse aí é pra print... 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 Pra impressora. É, pra impressora. Printadora que você fala com a mão. Pra impressora. Pra impressora. Gente, eu coleciono garrafa de água. Eu acho... Eu gosto de garrafa de água. É a mania da Maria. Porque, gente, quando você tá bebendo água numa garrafa bonita, a água tem um gosto melhor. Sabe? Gente, eu não achei uma garrafa aqui, então eu vou procurar em outro lugar, porque aqui não tem. Mas só tem garrafinha feia, gente. Sem graça, com muita propaganda. Parece até a garrafinha de... Cortezinha, né? Gente, acabei de voltar pra casa. E agora eu vou mostrar tudo que eu tenho, começando com os cadernos. Esse aqui é o meu caderno favorito. Ele é de capa dura. E olha como ele é bonito. Tem duas páginas de adesivo. Aqui e aqui. Eu amei esse caderno. Eu amei amarelo. E aqui fala... Bora lá. E tem vários modelos, olha. E tem esse aqui pequeno de capa dura também. Olha, que nem verde. Além dos cadernos, tem livros de colorir, pintura. E também tem livros de atividade. Olha isso daqui. Tem 365 atividades. Gente, dá pra fazer uma dessa cada ano do dia. Quer dizer, cada dia do ano. Ó, tem colorir. Ó, dá pra, tipo, conectar. Muito legal. Já esse livro aqui, ele vem com quatro quebra-cabeças de 20 peças. Gente, então, esse livro aqui é chamado... É tipo um vídeo que a gente fez no canal. E é chamado O Sumiço do Celular. Então, aqui tem até o QR Code pra você assistir o vídeo. Por enquanto, tá fazendo os quebra-cabeças. E o mais legal é que você pode ler a historinha também. Esse aqui é um livro de colorir, diversão e dose dupla. Atividades e adesivos. E esse é... Para ler, colorir e brincar. Gente, olha que legal. Vem muitas coisas. Vem livro pra colorir, kit de aquarela, quatro gijiceiras. Um jogo de memória. Três carimbos que viram canetinhas. Uau, gente, eu amei muito. Eu vou abrir agora. Esse aqui é o livro de colorir. Aqui são as canetinhas. E a aquarela. Primeiro eu vou testar o carimbo. Testar o rosa. E aqui. Olha, gente, faz coraçãozinho. Que fofinho. Olha, gente, eu amei. Olha que fofinho. E a aquarela pra funcionar pra ser de água. Então eu vou colocar um pouquinho. E no final do livrinho, tem tipo um jogo de memória e uma caixinha pra guardar o jogo de memória. Então aí você pode cortar. Olha que fofinho, amei. E esse aqui é o meu livrão de colorir. Olha que... Gente, é bem livrão mesmo, ó. Muito bonito. Olha, tem bastante coisa pra colorir. Meu Deus, meu Deus. Oxe. Gente, é um livrão mesmo. É um tipo um poster pra você colorir. Aqui. Olha que legal, gente. O próximo é esse aqui. Meu blocão de colorir. Gente, eu amo colorir. É muito legal. Daí tem um monte de páginas bem grandona pra você colorir. Olha essa caneta de pompom. Ela é toda colorida. Eu amei ela. E também aqui tem giz de cera, que eu não comprei mais, porque tem bastante aqui, gente. Tem meu apontador. E esse aqui também é canetinha de quadro. Eu também não comprei, porque eu já tenho. Esse de marca-texto que eu comprei. E esse daqui. O que vocês acham que isso aqui é? Provavelmente esmalte de unha, né? É, ué. Mas não, gente. Também é marca-texto. Olha só. Vou testar aqui. Vou testar nesse post-it aqui. Olha que legal, gente. Olha aqui. Gente, vamos testar aí o outro, porque esse aqui não tá funcionando, não. Olha. Vixe, esse aqui também não tá funcionando, não. Deixa pra lá, gente. Não funciona, não. Ainda bem que você insistiu pra comprar esse aqui. Deixa pra lá, gente. Não funciona, não. Não, gente. Eu tô rindo aqui, porque a Maria falou assim. Mãe, compra o marcador. Não, filha. Já tem aquele que é de esmalte. Ainda, ela comprou. Não, vamos botar lá no vídeo de esmalte, que é mais bonito da lei. Que ela comprou, né, gente? Falei, gente. Isso aqui tá desde o Brasil. Tem uns 4 anos, minha filha. Ou mais. E essa canetinha. Gente, eu amei essas canetinhas. Tem muitas cores. E olha que bonita, gente. São quantas no total, filha? 216 canetinhas. Tem dois lados. Esse aqui é tipo brush tip. Assim. É, eu não sei fazer, mas é assim. E esse aqui é tipo marca-texto. Mas aí você faz. Assim. Essa cor não tá muito aparecendo, porque o pochete é azul. Mas eu amei essas canetinhas. O calendário, né? É, e também o... Corretivo. Corretivo. O apontador também. O apontador. E um enfeitezinho, minha filha. É. Um enfeitezinho. Que? Se você fazer assim... Parece o enfeite de Natal, mas é de escola. É verdade. Mas, é. E, gente, para finalizar, eu vou mostrar minha mochila de 2024 pra vocês. Gente, é a mochila mais bonita que eu já vi no mundo. Olha essa mochila. Gente, eu amei muito ela. Ela é rosa e com glitter. Olha que bonita, gente. Vem até um... Um pigente. Um pigente. É. É. Gente, eu amei muito essa mochila. Tem minhas cores favoritas nela. Vem, 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 vem. Muito. E tem glitter. E, gente, tem duas versões dessa mochila. De que você pode usar assim. E de que você, tipo, pode... Como é que é o nome? De rodinha. É, de rodinha. E de um vim, vim, vim. Muito bonita. Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. E, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Agora a gente tem que jogar isso aqui fora. Vamos desenhar, filha. E fazer aquele desenho grandão.